se você está precisando fazer o efeito facecam em seus vídeos irei te mostrar aqui como fazer esse efeito deixando a imagem da sua webcam seja ele no formato redondo circular ou quadrado deixando a borda da cor que você acha mais interessante ou fazendo aquele efeito de movimento em volta do seu vídeo tudo isso usando aqui a ferramenta de edição de vídeo cap cut para pc todos os recursos que nós vamos usar aqui no cap cut vai ser os recursos gratuitos tá bom então vamos lá para o vídeo queria usar aqui um vídeo é para fazer o efeito facecam que foi gravado aqui com a minha webcam outro vídeo que eu capturei a tela do meu computador pretendo que esse vídeo fique em tela cheia e a webcam por cima tem um vídeo que eu baixei aí na internet um movimento de efeitos e também tem uma imagem colorida que eu baixei só que uma imagem de cor sólida sem movimento nenhum para poder usar então isso aqui você pode baixar na internet e usar vamos lá começar primeiro aqui com o vídeo que eu pretendo manter em tela cheia coloco ele aqui vou dar um zoom aqui no cap cut vou tirar esse áudio que eu não quero que fique incomodando vocês aqui durante a gravação do vídeo pegar agora aqui como exemplo esse vídeo que eu quero usar ele para que fique o efeito facecam você você observe que não dá para estender mais ele aqui ó mas depois de você fazer o efeito é só duplicar ele como você vai ver daqui a pouco agora eu quero pegar aqui o vídeo que eu vou usar a minha webcam vou extrair o áudio dele também eu não quero que fique incomodando como já falei e pronto digamos que bem aqui eu encerro minha participação em tela cheia e daqui em por diante eu já vou começar com o efeito facecam eu vou deixar um vídeo um pouco mais aqui depois eu corto ele só para usar como exemplo para vocês então vai iniciar bem aqui eu vou cortar o vídeo venho aqui sobre o meu vídeo aqui ó seleciona o vídeo da webcam ver a opção vídeo e mascarar e aqui você vai você vai escolher um desses efeitos aqui eu vou começar com o efeito circular que é o efeito efeito redondo dou um clique sobre ele aqui eu vou posicionar aumentar o tamanho da do efeito circular redondo posicionar ele aqui onde eu quero e observe que o vídeo de fundo está aparecendo aqui também eu quero fazer a mesma coisa então clique sobre o vídeo que eu quero quero fazer animação aqui venho em vídeo e mascarar e escolho o mesmo formato que é o circular o formato redondo observe que ele ficou pequeno aqui ó as informações dele está aparecendo de tela aqui de fundo o vídeo de fundo é isso que eu tenho embaixo aqui que eu pretendo manter em tela cheia então vou puxar aqui o tamanho dele aqui ó observa que já apareceu aqui e agora eu vou posicionar ele tamanho aqui o tamanho que eu quero vou diminuir também o círculo né clico aqui fora seleciona aqui os dois vídeos na verdade o de cima que é o da minha webcam e o efeito que é um vídeo e animação deixa eu até puxar ele para cá para vocês verem aqui ó e ocultar esse aqui então esse vídeo aqui ó ele é um vídeo animação que eu acabei cortando como vocês viram aí deixa eu voltar aqui novamente e posicionar ele bem aqui então eu vou selecionar aqui os dois da minha webcam e o efeito que eu acabei de fazer aqui com o vídeo venho em vídeo aqui básico diminui o tamanho deles aqui ó e coloco onde eu quero vou colocar ele bem aqui e observe que estou movimentando os dois juntos porque os dois estão selecionados aqui então vou colocar o vídeo bem aqui no início aqui deixar em tela cheia aqui para vocês verem aí ele vai sair de tela cheia e vai vir para o efeito que eu pretendo mostrar para vocês aí ó e como você pode observar aqui ó tá acontecendo o movimento aqui do vídeo né e aí é claro ele vai vai terminar esse efeito porque é curto aqui ó o vídeo e observa que não tem mais o efeito aqui é simples é só você vem aqui sobre o vídeo copiar ele dá um control V ou clicar com direito mouse e colar e posicionar certinho aqui ó e aí o efeito continua novamente observe que aqui ó não está aparecendo a webcam você vai clicar aqui sobre a webcam vem aqui ó clica no dois depois volta por um e aí se a mesma coisa você pode clicar aqui ó clicar no um e ele volta também qualquer um dos dois você vai clicar e desmarcar o que tá marcado e selecionar o outro tá certo voltar aqui para o dois depois ele já ativa novamente então agora vai ficar o efeito observe que continua que o efeito funcionando normalmente então você vai usar qualquer vídeo animação para poder fazer esse efeito em volta da sua webcam deixando aí a sua facecam o efeito facecam é animado agora eu vou tirar ele aqui vou excluir esses dois esse vídeo e a mesma coisa você vai fazer aqui com a imagem de fundo né deixa eu desfazer vou mostrar aqui o efeito também ó e em básico deixar em 100% o meu vídeo novamente clico aqui fora posiciono ele aqui eu vou pegar a imagem de fundo vou posicionar aqui também jogar o vídeo para cima descer a imagem de fundo de novo e aqui eu posso arrastar até onde eu quero do meu vídeo observe que a imagem de fundo aqui colorida né Observe aí vou clicar aqui no um para voltar aqui a webcam vou fazer o mesmo procedimento seleciona o vídeo vem em vídeo básico mascarar e vou escolher aqui o circular novamente mas você pode usar aqui o retângulo né que é o quadrado conhecido você pode fazer a mesma coisa vou selecionar o retângulo dessa vez aqui mas você pode usar o circular também é a mesma coisa que eu já falei para vocês aí você posiciona onde você quer depois vem aqui sobre a tela da imagem observar que ela tá em tela cheia aqui também vou selecionar retângulo também observe que ele já mudou aqui ó aí você posiciona e agora seleciona aqui os dois venho em vídeo básico novamente e aqui eu vou diminuir o tamanho eu posso vir aqui também diminuir o tamanho e aí depois disso eu fiz com eles dois selecionado diminuir o tamanho posiciono aonde eu quero no meu vídeo vamos ver como é que ficou em tela cheia deixa eu colocar aqui em tela cheia e dar um play no nosso vídeo aqui e como você pode observar tem um efeito aqui em volta da minha webcam deixando ela aí bem mais atraente não é isso bom galera como vocês viram é muito simples fazer esse efeito facecam basta você escolher ali o tipo de efeito e adicionar as imagens que você pretende no cap cut ok se gostou do vídeo deixa aquele like comenta aí o que vocês acharam também no vídeo é se ainda não é inscrito clique no botão inscreva-se logo abaixo e ative as notificações do YouTube que eu assinio para que assim vocês recebam mais postagens aqui do canal Fiquei com Deus e até o próximo vídeo E aí